Olá gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tô começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, sou muito grata a vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e fazer parte aqui da família. Ative o sininho de notificação, vai ser notificado cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. Deixe seu like aí pra mim também, que me ajuda bastante aqui com a divulgação do canal. E o meu Instagram, sempre deixo passando aí na telinha pra vocês e o link lá na descrição do vídeo, é só clicar que vai virar no Instagram e assim vocês me seguem lá. Hoje é dia de eu fazer aqui a compra do mês aqui em casa e eu vou levar vocês comigo, eu vou fazer a compra lá no Atacadão aqui de Guarujá. E só vai eu e a Lorena mesmo, né? Vou entregar a Alice agora na escola, vou pedir um Uber e vou direto pro mercado. Não vou comprar muitas coisas assim porque meu marido recebe a cesta, né? Nós recebemos uma cesta da empresa, então eu não vou ter necessidade de comprar arroz, feijão, essas coisas, né? A prioridade vai ser mistura, fruta, legumes, essas coisas e umas besteirinhas pras meninas, né? E é isso, tá bom? Eu vou levar vocês comigo e espero muito que vocês gostem, tá? No final do vídeo também quero mostrar pra vocês o valor total da compra que eu fizer lá e as coisas que eu pegar também, tá bom? E conforme eu vou passando o meu dia também, eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Então espero muito que vocês gostem. Então bora lá! Música 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 Já peguei por aqui, gente, o ovo, né? Peguei umas coisinhas aqui também, dentro da caixa e algumas frutas também. A gente foi levar a Alice pra escola, mas não tem aula. Não tem aula, né? Não tem água na escola. Então a Alice vem comigo também. Ela tá aqui do lado. Música 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 Agora, gente, vou pegar a mistura, mas a mistura não tá tão baratinha não, viu? Aqui. Eu vou pegar essa linguiça aqui, eu vou pegar essa linguiça aqui, que tá R$12,90,00, vou pegar essa linguiça também, gente, que tá R$12,90,00, essa firmeza, né? Essa daqui, toscana, pretinha, vou pegar uma dela também. Música Gente, o carrinho já tá bastante coisa já. Lorena, só mexendo. Lore, coloca aí, filha. Música 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 É um frango desse aqui, que tá R$20,00, R$21,90,00, eu tenho um desse. E é isso, gente, peguei todas as coisas já, agora eu vou pro caixa, tá lotado o mercado, eu não consegui nem gravar. Agora eu vou pro caixa. E é isso, cheguei em casa, eu mostro pra vocês o valor e o que eu comprei. Música Música Bom, gente, acabei de chegar aqui em casa. Já arrumei todas as coisas ali em cima da mesa, eu vou mostrar pra vocês o valor, né? As coisas primeiro, vou mostrar o que eu peguei e o valor que deu, de tudinho, né? O total. E, gente, tava muito cheio lá no mercado, eu não consegui gravar muito pra vocês, tá bom? E estando sozinha também com as duas meninas, também tava bem difícil de eu gravar. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo aí, tá, gente? É, relevem os erros também. Mas, enfim. É, esse mês eu achei que tava muito caro, né? Associa no mercado. E também, gente, eu fui num dia, até sim, de fazer compra. Que era um dia que eles estão mexendo lá no estoque, né? Tirando as cartas de cima lá, do atacadão lá. É, aquelas prateleiras que ficam no alto. Então, eles estavam mexendo ali, tava empilhadeira no meio, corredor fechado. Então, pense só. Então, não ia ficar tão legal assim o vídeo, não, né? Mas, enfim. Agora eu vou almoçar, vou dar almoço pras meninas. Dar almoço pras meninas também. Vou descansar também um pouquinho, gente. Aí eu mostro pra vocês. E eu vou limpar o armário, né? Dar as coisas assim, onde eu guardo a comida. O cestinho do organizador também, pra deslavar. Vou mostrar pra vocês. E eu vou organizar tudinho no armário. E vou gravar tudinho pra vocês isso também. Mas, enfim. Deixa eu dar almoço pras meninas. Almoçar também alguma coisa, né? Pelo meu olhar, olha. Tô com o olhar de cansada. E dar continuidade aí no vídeo pra vocês, tá bom? É isso. Bom, gente. Como vocês sabem, né? Essa é a minha compra do mês, aqui de maio. A neném, gente, vai ficar falando aí no fundo, tá? Porque ela tá brincando. Ela vai tá brincando aqui. Então, releve aí o barulhinho, tá bom, gente? Então, aqui vai a compra do mês de maio. Eu peguei esse mês. Muitos de vocês sabem aí que eu recebo cesta básica da empresa do meu marido. Então, eu não preciso comprar arroz, feijão. Essas coisas aí no básico. Eu não preciso comprar nada disso. Então, eu só comprei bastante besteirinha, assim, pras meninas. Coisas, assim, que eu estou precisando aqui em casa também, como verdura, frutas, mistura também, né? Coisa que não pode faltar. E leite da neném também. E vou mostrar aqui pra vocês, gente. No começo de mês, eu não compro nem produto de limpeza e nem produto de higiene pessoal, tá? E é lá pro dia 15 de maio, mais ou menos, que eu compro essas coisas aí que é produto de limpeza, produto de higiene pessoal, essas coisas. Então, aqui só foi o alimentos mesmo, comida. Eu peguei, tá bom, gente? Vou mostrar um por um aqui pra vocês. E o valor final se compensou com o mês passado ou não. O valor, tá? Então, bora lá. E, gente, eu vou começar pelas... As misturas, né? Porque já tá descongelando pra mim já colocar lá no congelador. Então, eu peguei, gente, dois desse aqui de carne moída. Peguei dois dessa marca. Tem uma marca lá que eu não gosto muito, que é bem mais baratinha, mas esse aqui é bem melhor, né? É mais gostoso e aquele mais baratinho que vocês já viram aqui num vídeo aqui, aqui no canal tem, que eu experimentei e não é bom, não, gente. Tem uns negocinhos meio duros na carne moída. Então, essa aqui, peguei dessa aqui mesmo. Peguei dois, tava R$11,00, não me lembro. Peguei essa linguiça aqui também, gente, dessa marca, que é bem baratinha, R$12,90 com essa linguiça. É a que mais eu acho que compensa de comprar essa daqui, né? Peguei essa. Peguei esse pacotinho grandinho aqui também. É... Toscana aqui. Isso aqui já foi R$18,00, né? Peguei desse aqui. Como no atacadão tem a Swift, eu peguei. Eu peguei, gente, essa sobrecoxa temperada e esse frango aqui, que é um frango inteiro. Temperado também, que tava por R$21,96. Super compensou. Achei bem baratinho, né? Em comparação... A comprar um frango inteiro assim... Sem estar temperado, eu achei que compensa, né? Tá temperado já, só colocar no forno e tá tudo certo, tá até limpo. Mas é isso, ó. Ele já vem pronto para o forno, a embalagem, né? Embalagem, a aça fácil, alguma coisa assim. Peguei também filé de coxa e sobrecoxa temperada também, com Eva Suína, lá da Swift, tá, gente? De mistura foi só isso mesmo, né? E o ovo também, que é mistura também, né? Basicamente é isso, de mistura. Agora eu vou mostrar pra vocês as frutas, verduras e legumes, né? Vou mostrar aqui pra vocês. De fruta, gente, eu peguei duas caixinhas dessa de ameixa, que tava cinco reais. Peguei duas dessa aqui, dessa marca aqui. É... Vem o que, gente? Vem seis. Seis ameixas em cada, né? Aí tem um total de doze ameixas. Peguei limão também, bastante limão. Como lá é pesado no caixa, gente, então não dá pra saber quanto que dá cada um, né? Individual. Peguei alface, alface roxa, né? Esse alface roxa, alface verde, normal. Peguei também alface americana. Gente, peguei cheiro verde também, fazer temperinho. Peguei também, gente, pepino, um só. Pepino japonês. Uma cenoura, não. Quatro cenouras. Tomate. Peguei uma cebola branca e duas cebolas roxas, por esse lado, essas coisas. É... Peguei batata, dessa aqui também. Pimentão, eu peguei amarelo e vermelho. Peguei também, gente, dois maracujá. Peguei dois saquinhos desse aqui, ó, de peira. Das meninas, porque elas gostam bastante dessas peirinhas. E é ótimo, né, pra lanche, de escola. Essas coisas facilitam muito. E peguei um saco desse, gente, de maçã também, porque facilita bastante. Pra lanche, né, pras meninas também. Então, de fruta e de verdura foram essas coisas aqui. Marcei na ria. Calma, amor. Ela tá querendo chocolate, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou mostrar aqui já o chocolate, porque já tem que tirar daqui, porque ela é muito ansiosa. Aí, gente, eu peguei essa caixa aqui de bombom da Nestré, porque eu quero colocar dentro desses vidrinhos que eu tenho aqui nas prateleiras aqui da sala, em cima do buffet. Essas coisas eu acho bem bonitinhas, né? Então, eu comprei. Vai durar? Não vai. Isso daqui não vai durar nenhum dia. Mas vou colocar lá na bombonier, né? E peguei esse... Essa baque de chocolate também. Já deu um pedacinho lá de chocolate pra ela. E peguei, gente, pra fazer canjica, né? Peguei um pacotinho dessa aqui de canjica e coco ralado, né? Peguei esses daqui. Peguei pipoca também. Tapioca. Que não pode faltar. Eu amo tapioca. Peguei, gente, esses molhos aqui pra salada. Muito bom. Gostei bastante. Aí eu peguei esse de limão e peguei, gente, esse daqui de rosê. E, gente, tava R$3,99. Esse esmolinho aqui. E não tá pra vencer, ó. Tá bem baratinho. Aí eu peguei esses dois aqui. Peguei, gente, um requeijão. Um light, né? Essa marca. Peguei uma manteiga também, cremosa. Peguei sete desses bolinhos aqui, Ana Maria, né? Peguei mais pro lanche da escola, assim, pra ler essas coisas, né? Um lanchinho, assim, da tarde também pra elas. Essas coisas. Peguei sete. Tava na promoção. Tava dois e uns quebradinhos, gente. Não lembro os quebradinhos, né? Mas eu lembro que tava dois. Aí eu peguei sete deles. Deixa eu me mostrar. É. Peguei dois cremes de leite também, que é pra canjica. Ui. Peguei desse aqui, gente. Dessa vez, não teve escolha, né? Eu tive que pegar dessa marca, porque o que eu uso não tem. Não tinha lá no mercado. Então eu peguei dois deles, gente. Um leite conessado também, da Italac. É só, peguei um só, gente, porque eu vou colocar na canjica, senão eu não ia comprar leite conessado também, gente. Dois pacotes desse aqui, de bisnaguinha também, na lanche, essas coisas. Elas gostam bastante. Eu sempre compro dessa marca aqui, né? É. Sempre tá na promoção, lá na Tacadão. Então eu peguei dois pacotes. Peguei, gente, um chá de hortelã também, porque eu amo chazinho assim, à tarde, de hortelã, à noite também, né? Peguei um vidrinho desse aqui, gente, de leite de coco, pra fazer a canjica. Eu quero fazer essa canjica, gente, aqui no canal também. Nos próximos vídeos, né, vou fazer. Peguei duas torradinhas dessas aqui também, integral. Peguei dois pacotes. Tava na promoção, tava por três reais, em alguns quebradinhos também. Eu nunca lembro os quebrados, gente. Peguei uma azeitona, um pacotinho desse aqui de azeitona, sem caroço. Peguei um molho. Tomate. E peguei esse extrato aqui de tomate, polpa de tomate, uma coicinha. Peguei. Isso aqui rende bastante, gente. Eu não uso tanto molho assim, não, mas em macarrão, né? É, peguei uma latinha desse aqui de Nescau, chocolatado, essas coisas. É, peguei também, gente, um patê de atum. É, atum, esse aqui é de atum com azeitona. Eu peguei o patê, gente, mas agora, olhando aqui, cadê o pão? Esqueci de comprar o pão, pão integral. Mas aí, aqui no mercadinho, essa semana ainda eu compro. Peguei também, esse tempero aqui, fit completo. Tava por treze reais, aí eu peguei ele, porque esse tempero aqui dura muito, gente. Então, é coisa, dura mais de dois meses. Eu uso bem pouquinho, né? Então, comigo dura bastante. Peguei também, milho, salatinha aqui, só um mesmo. Peguei, gente, cinco desse, desse, da nona, iagut, sei lá, iagut natural, integral. Aí, eu peguei, cinco deles, né? Isso aqui é pra mim, gente. Eu gosto bastante de comer com granola. Eu peguei a granola, não peguei, eu esqueci de pegar a granola, mas eu acabei esquecendo de pegar a granola, né? Mas tudo bem, depois eu compro aqui, aqui mesmo. Mas enfim, é bem gostoso esses iagutinhos aqui. Tava na promoção também, tava por 1,99 esse potinho. É, peguei também, gente, esse bolo cremoso aqui, de aipim também. Peguei só um pacote, é difícil eu comprar esses pacotes. Bem difícil mesmo. Acho que eu nunca, raramente, gente, que eu compro esses pacotinhos assim de bolo. Eu gosto de fazer mais de farinha, mas como me deu a vontade de fazer um bolinho de aipim, é mais fácil, né? Esse pacotinho aqui é bem mais fácil e ele é um bolo cremoso. Então, fica bem legal e eu quero fazer no canal também. É, peguei aveia em frox também, que eu gosto bastante, principalmente comer com isso aqui. E, peguei filtro de papel, que tá faltando aqui em casa. Peguei também, esses Yaguchi aqui, esses da Noninha aqui, gente, de saquinho, porque as meninas amam esses daqui e eu acho que compensa mais, né? Então, a R$3,99 peguei três. Isso aqui é muito gostoso, ele é bem grossinho, ele não é ralo, não é água, né? É muito bom. E peguei, gente, um suco natural também, da Natural, One, e peguei um energético de melancia, porque é muito gostoso, eu amo. Energético de melancia. E é isso, gente, a minha compra ainda um mês, né? Ah, peguei também um leite, gente, uma caixa de leite. E é isso, gente, a compra do mês aí, de maio, no atacadão. As coisas assim, fruta, legumes, essas coisas, eu já guardei, e as misturas também tá descongelando, gente, eu já guardei. Agora, eu só vou guardar, organizar lá no armário, eu vou limpar o armário primeiro, vou limpar lá primeiro, higienizar tudo, pra mim começar a organização lá no armário, essas coisas, tá bom? Aí eu vou gravar, gente, um pouquinho, eu não vou gravar muito, porque eu tô sem tripé ainda, eu comprei, mas ainda não chegou, mas é isso, tá bom? Vou tentar aí fazer uma imagem bem legal, porque sem tripé é horrível. Gente, antes que eu esqueça aqui de mostrar o valor total desse mês de maio, né, da compra ali do mês, é, já, eu cobri aqui meu CPF, tá gente, que tá, tava aparecendo ali, por isso que eu dobrei o papel, tá bom? E foi tudo isso aqui que nós compramos. Vai ter gente perguntando, antes que eu esqueça, quanto que eu paguei na caixa de leite, gente, e na caixa do leite foi 63 reais, e eu achei muito caro, confesso, porque tem lugares aí que o leite tá 4 e pouco, né, e no atacadão aqui o leite tava, deixa eu ver se eu lembro, gente, mas eu acho que tava por 5,50, alguma coisinha, mais ou menos, tava bem carinho, eu achei, né, mas enfim, o valor total da compra desse mês, deu esse valor aqui de 519,58, aí, fiz o pagamento dessa forma aí, que tá mostrando, e é isso, gente, o valor aí, total. Esse mês, gente, deu o mesmo valor do mês passado, porém, o mês passado, acho que eu comprei bem mais coisas esse mês, e eu acho que esse mês deu um pouquinho, assim, um pouquinho mais caro, né, pela quantidade, vamos supor, né, pela quantidade, achei um pouquinho mais caro, mas é isso, deu esse valor aí, gente. e aí E aí E aí Bom, gente, minha cozinha tá assim, ó, tudo fora de lugar, né? Eu coloquei todas as compras aqui em cima desse balcão aqui, do armarinho, né? Tem coisas que eu tenho ainda, gente, ó, açúcar, olha como eu demoro usar, tem três pacotes, né? Então, aqui eu coloquei algumas comprinhas, ali é o ovo, né, que eu vou colocar ainda dentro do cestinho de ovo, verdura, legumes, tá tudo ali ainda. Coloquei ali na frente da geladeira pra ficar mais fácil pra mim organizar, né? E aqui, as coisinhas, gente, vou limpar agora o armário. É, eu já esvaziei, né, aqui, tem coisas que eu tenho, tem coisas que eu já tinha aqui, como tinha chá, tem arroz, essas coisas. Então, eu já tinha aqui, então eu tirei, gente, do armário, eu vou limpar ele todinho por dentro, vou tirar aquela forma ali, ó, tirar aquela forma, tem coisa aqui também. Que eu vou limpar, dar uma limpadinha, né? Então, eu já tiro tudo de uma vez. E é isso. Então, bora lá, gente, porque aqui vai ser um pouquinho demorado, eu acho. Eu coloquei a Lorena até pra dormir, pra mim conseguir fazer aqui logo. Tchau. 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 Prontinho, gente, já dei uma organizada aqui na minha cozinha, vocês estão vendo. Coloquei algumas coisas nos potinhos também ali, né, tem alguns vazios, gente, porque eu ainda não coloquei em todos os potinhos, né, eu guardei aqui no armário mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Então, coloquei o ovo dentro desse negocinho aqui, deixei aí em cima, mas não vai ficar aí, gente, eu vou colocar em outro lugar. E a organização do armário, gente, ficou assim, desse jeitinho, né, eu preciso muito comprar mais organizadores desses daqui, né, pra ficar mais bonitinho, fazer embaixo também, tudo organizado. Fica bem legal, né? Aí aqui, gente, eu coloquei essas coisas aqui, deixa eu mostrar. Aqui eu coloquei os molhos, é, azeitonas, essas coisas, o negócio de pateu, o negócio de bolo, coloquei nesse maiorzinho aqui. Eu coloquei todas as minhas coisas de chá. Gente, o fresh tá ligado, tá, porque tá à noite e a câmera não vai ficar tão boa aqui não, no armário, tá bom? Esse armário é bem escuro. É, aí eu coloquei o bolinho aqui, Ana Maria, todos Ana Maria, tudo aqui dentro. Aqui eu coloquei esse negocinho aqui de aveia, creme de leite, leite de coco, coco ralado daqui. Lá atrás tem os negocinhos de molho de salada, coisas abertas, né, como não tem mais cestinhos, eu deixei ali no fundo mesmo. Estorrada, tem mais coisa aqui atrás também, algumas coisinhas. E aqui embaixo, gente, coloquei um pacotinho ali, metade de arroz, porque eu já coloquei nos potes de mantimento, né? Então, ali é o que sobra. Aí depois, quando vai esvaziando, vou colocando de volta lá nos potinhos, né? Aqui é óleo e azeite, gente, aqui eu reutilizo. Eu fiz bolinho de chuva, então, eu não jogo fora o óleo que sobrou, eu uso. E aqui tem um pouquinho de azeite, ainda tem, tem no vidrinho também lá na pia. Aqui eu coloquei os açúcar, aqui eu coloquei os bolinhos, os bolinhos não, gente, as brindaguinhas. Aqui os negocinhos de café, o filtro de café e o leite, tudo aqui. Ainda falta chegar a cesta básica, né? Que eu vou organizar também aqui e cabe, gente, de boa. Ficar tudo organizadinho, fica bem, bem bonitinho, né? Esteticamente. E ali tem forma, né? Os negoscopinhos das meninas. E é isso, aqui não tem nada que ainda eu vou organizar ali no fundo. E, gente, eu vou organizar a cesta básica quando chegar, né? E aqui em cima eu coloquei as frutas daqui, não coube tudo nesse negocinho, eu coloquei aqui também. Não ficou tão bonitinho, mas eu não tenho outra fruteira, gente, só tenho isso. Mas tá ótimo. E desse lado eu coloquei os temperos que eu uso, ó. Esse aqui é o chimichu, gente, olha. Eu uso bem pouco, assim, economizo, gente, o máximo, né? Porque é bem carinho. Mas enfim, aí agora esse aqui é o novo que eu comprei também. Ainda tem também esse aqui, ó, sal rosa. Mas eu uso, gente, é porque eu gosto de economizar, né? Não é tão baratinho, não, esse tempero. Aí eu coloquei aqui em cima nesse prato, gostei, ficou bonitinho. Aqui, gente, coloquei a pipoca. Quando chegar a cesta eu vou colocar o café aqui também. Aqui tá o nescau. O açúcar também já tá cheio. Aqui é a canjica. Aqui é tempero também de manjericão. Aqui atrás, gente, tem um vidro vazio, porque eu vou colocar tempero. Vou comprar Ana Maria, que eu gosto bastante de Ana Maria. E aqui é sal grosso, gente. E esse lado aqui, gente, da prateleirinha, né, da estante de pinos, ficou assim. Tá bem, bastante coisinhas aí de comida, essas coisas, né? Esse dois vidrinhos aqui ainda vou encher. Tem a tapioca, mas eu guardo na geladeira. Tem coisa aí que dá pra mim colocar quando eu chego à cesta básica também. Agora, gente, como ficou a organização da geladeira. O freezer ficou assim, a organização. Coloquei os frangos todos aqui. Aqui as linguiças, aqui a carne moída, né? Eu vou comprar mais mistura, não vai ser só isso. Porque mistura eu gosto de comprar sempre no açougue, né? Lá na suíte diretamente. Comprei isso daí, é só pra até 15 dias. É, então dá de boa, né? Aqui, gente, nesse baldinho aqui é gelo. Tem bastante gelo aqui. Aqui também é gelo, gelo. Faço bastante gelo, porque aqui é muito calor. E aqui na porta, gente, é feijão congelado. E tem um gelo de coco aqui também. E aqui, gente, na parte de baixo, eu organizei assim, dessa forma, tá bom? É, tem coisas que eu gosto de colocar assim. Porque fica de fácil acesso pra mim. E assim eu não esqueço de usar. Porque se eu colocar na gaveta, eu acabo esquecendo. É alface, principalmente. Sempre estraga se eu colocar lá na gaveta. Tenha vontade de comprar aqueles organizadores de acrílico. Pra colocar tudo organizadinho, tudo bonitinho. Também, né? Como eu não tenho, eu sempre arrumo desse jeito a geladeira, gente. Aí aqui eu coloquei os yaguchi natural. Ali tem o molho aberto, né? Porque eu tô usando ainda. Tem gente que não gosta de deixar o molho assim, né? Ou aloca no tapoazinho. Mas eu não ligo, não, gente. Eu deixo desse jeito mesmo. Aqui eu coloquei os danoim das meninas. Mas eu gosto sempre de colocar na garrafinha de vidro. Quando eu abro, eu já coloco na garrafinha e deixo aí, né? Por enquanto não tá... Não abri nenhum. Eu deixo assim mesmo, tá, gente? Ali é tempero. A banha de tempo de... Pra fazer comida. Aqui é um negocinho aberto que eu tenho. Comprei esses dias. É um molho de limão pra salada. Aqui embaixo, gente, eu coloquei desse jeito. Porque não tem outro jeito, né? Então fica assim mesmo. A tapioca eu gosto sempre de deixar dentro da geladeira, né? Pra não estragar, não embolorar. E ali atrás, gente, é uns tapões de comida, né? Da janta de ontem. Aqui é o chamate. É... O energético eu coloquei aqui. Aqui é a manteiga. A manteiga nova tá lá atrás. Essa aqui já é aberta. Eu coloco sempre na frente pra usar logo. Aqui embaixo eu coloquei as saladas, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto de deixar sempre assim. Faço acesso. Aí eu coloquei as saladas. O cheiro verde que eu vou fazer tempero. Eu coloquei aqui fácil pra mim não esquecer. E ali atrás, gente, uma couve-flor. Que amanhã eu quero fazer também. Eu não posso esquecer, né? É... Aqui embaixo, gente, tem água ainda. Que eu comprei uns dias atrás. É... Aqui eu coloquei o suco de laranja. E coloquei um maracujá aqui. Porque essa gaveta é tão pequenininha que não cabe, né? Agora aqui dentro dessa gaveta eu organizei desse jeito. É... Eu coloquei uns tapuézinhos no fundo. E fiz a divisão, gente. Ficou desse jeito a organização. E eu gostei bastante. Aqui eu coloquei a batata. Aqui eu coloquei tomate. Limão aqui no meio. O pepino japonês. Aqui a cenoura. Aqui eu coloquei o pimentão, né? Que ali embaixo, gente, tem cebola. Que é a cebola branca e a cebola roxa. Tá ali embaixo. Mas eu sei que tá ali. E eu uso rapidinho essas cebolas aqui. Vou fazer tempero também. E aí, isso ficou assim. A organização da geladeira, gente. É... Aqui na porta. Essa minha geladeira. O certo era ter uma divisória aqui. Mas teve uma mudança de uns dois, três anos atrás. Que quebrou. Esse acrílico aqui. Era pra ter uma aqui, mas quebrou, né, gente? Fazer o quê? E eu não acho, né? Esse negocinho daqui, não. Então, eu procuro sempre deixar organizadinho aqui também. Mas não tem tanto espaço, né? Aqui, garrafa de águas. Pra fazer suco, essas coisas. Aqui é um vinagre. Que eu sempre gosto de deixar dentro da geladeira o vinagre. E aqui, gente, é... É... Café solúvel. Que eu tô deixando na geladeira. Porque quando eu deixo fora da geladeira, Isso aqui, sei lá, fica duro. Parecendo pedra. Então, eu comecei a deixar dentro da geladeira. Porque eu percebi que o pó tá conservando bem mais, né? Como aqui é bem quente. Aí ele tá ficando duro. Aqui eu coloquei o parroial. E o requeijão. Coloquei aqui também, gente. E é isso. A organização da minha geladeira. A geladeira é bem pequenininha, gente. Ela é bem pequenininha mesmo. Ela é menor que eu. Ela tem... Acho que 1,60m. Sei lá. Eu nem sei, gente, o tamanho dessa geladeira. Mas ela é bem baixinha. Pra você ter noção, ó. Olha o tamanho ali, ó. Espaltando ali. Mas, enfim. Ela é... Ela é pequenininha. Mas é muito linda. Sou apaixonada por ela. E bem... Assim, pra mim, meu marido e minhas filhas, Tá ótimo o tamanho também. Se futuramente, Deus abençoar a gente, Uma geladeira maior, vai ser super bem-vinda também. Mas é isso. Ficou assim a organização aqui da geladeira. E, gente, eu gosto de mostrar a realidade aqui em casa, né? A cozinha tá toda bonitinha, toda arrumadinha. Mas aqui na lavanderia, tá desse jeito. Não tá tão bagunçado, mas... É... Tá cheio de caixa, ó. Eu vou ter que jogar essas caixas lá no lixo, lá fora agora. Já vou aproveitar já, né? Coloquei essas plantinhas aqui, porque eu molhei elas hoje. Então, deixei elas aqui. Tava batendo um solzinho, né? Aqui à tarde. Então, na hora que eu fui no mercado, eu já aproveitei e deixei ela aqui. Esse vasinho também, gente, ele fica aqui no meio, né? Mas como eu tirei, pra colocar essa ali, pra bater um sol. Aí, ficou assim. Mas eu vou arrumar aqui a lavanderia. Se a gente pegar um dia aí, pra limpar aqui a lavanderia, organizar também. Tá uma baguncinha aqui também. Uma baguncinha organizada, né? Vamos dizer. Mas é isso. Ali tem umas coisinhas lixo ali também. Ali também, gente, tem pano de chão pra limpar, tá de molho, né? No caso. Tá uma bacinha embaixo, porque esse balde tá quebrado, tá rachado. Então, até eu comprar um balde, eu faço desse jeito aí. Porque quando eu conseguir comprar um balde, eu jogo ele fora. Por enquanto, tá dando pra usar com uma bacia ali embaixo, gente. Eu sempre improviso. Ai, ai. Aí é isso. Lavanderia. Vou tirar um dia pra arrumar aqui, quem tá precisando. E, gente, pela minha voz aí, vocês já perceberam. Eu estou ultra, mega cansada. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça. Deixa seu like aí pra mim, tá bom? Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, tá? E me seguir lá no meu Instagram. Eu sempre tô postando as coisinhas, assim, de primeira mão lá no Instagram, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por assistir, gente. Um beijão. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.